Acesse 7 Music Oficial Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações É 7 Music Pisa no meu quarto tão sozinha nesse frio Imaginando que você não vem Eu sei, mas olha só o meu filho Amar Vou te encontrar 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 No cavalo do Marajó Você estava lá Foi como imaginei Vou te encontrar Meu bem Hoje eu sei Hoje eu sei Vou te encontrar Vou matar de ti Com o cleito já eu sou de água e não do mix Confia Confia Sou louca, mas confia Confia Sou louca, mas confia Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto Pisa no meu quarto tão sozinha nesse frio Imaginando que você não vem Eu sei Eu sei Mas olha só o meu filho Amar Vou te encontrar 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 No cavalo do Marajó Você estava lá Foi como imaginei Vou te encontrar Meu bem Hoje eu sei Hoje eu sei Vou te encontrar Vou matar de ti Com o cleito já eu sou de água e não do mix Confia Confia Sou louca, mas confia 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 Desligo o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo Outra vez Sabes que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga alô Diga sim Não me deixe falando só Diga por favor Qual o motivo Porque não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Toda vem agora Para a sonhada no Brasil Desligo o telefone Quando escuta a minha voz Quando escuta a minha voz Eu religo Outra vez Outra vez Sabes que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga alô Diga sim Não me deixe falando só Diga por favor Qual o motivo Porque não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Me peça pra não chorar Você disse que era pra sempre Sem me ouvir Sem me dar um sinal Como tudo mudou de repente Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Pense mais e diz pra mim Que é só uma fase Um dia ruim Esquece Que é só uma fase Rebekah Rebekah Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Pense mais e diz pra mim Que é só uma fase, um dia ruim Esquece isso, amor Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é louco, entende que esqueceu Aquele amor entre os seus Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Mas em que acreditei Quando você falou que eu fui lá ou não Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Vai chorar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Vai chorar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Anda Bate Então Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é louco, entende que esqueceu Aquele amor entre os seus Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Mas em que acreditei Quando você falou que eu fui lá ou não Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Vai chorar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não faço orar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não faço orar se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim e não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não faço orar se eu fingir também Que te esqueci Tchau, tchau 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 Se é pra chorar, eu não quero mais Quer conversar sobre nós, mas não dá mais Acabou, aceite é o fim de você e ter você Sei que pensou, que errei em te esquecer Só escolhi algo melhor, um novo amor Novo amor pra viver Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é um dia, tô bem, dia de viver um novo amor Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é um dia, tô bem, dia de viver um novo amor Banda TR7, a máquina do sucesso Superei toda solidão Desafoguei o meu coração Sofria por gostar de ti Tudo isso eu fugi Voando como um colibril Se é pra chorar, eu não quero mais Quer conversar sobre nós, mas não dá mais Acabou, aceite é o fim de você e ter você Sei que pensou, que errei em te esquecer Só escolhi algo melhor, um novo amor Novo amor pra viver Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é um dia, tô bem, dia de viver um novo amor Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é um dia, tô bem, dia de viver um novo amor Hoje é um dia, tô bem, dia de viver um novo amor Se for um pesadelo, me encorde Não aguento mais esse terror Me amei achar que vai embora Que não tá nem aí pro que passou Como um independente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Preciso de amor Como um independente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Toda batidão Se for um pesadelo, me encorde Não aguento mais esse terror Me amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um independente procuro você Ainda não descobri Ainda não descobri Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como um independente procuro você Não existe regras pra te amar Não existe regras pra te amar Não exijo condições Eu simplesmente me entrego Saiba que esse meu coração Não dá dúvidas pra razão É limitado de emoção O que eu quero É ter você aqui Pra viver um amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Em viver um amor incondicional Não existe regras pra te amar Não exijo condições Eu simplesmente me entrego Saiba que esse meu coração Não dá dúvidas pra razão É limitado de emoção O que eu quero É ter você aqui Pra viver um amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Em viver um amor incondicional O que eu quero É ter você aqui A viver um amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Em viver um amor incondicional A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfava Me tratava mal Me traia E eu dizendo a todos Tamo maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar Que de você não quero lembrar Lá o carro, suas roupas E o que quiser Porque não vai doer Boa volta pra cima Sou melhor que você A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traia E eu dizendo a todos Tamo maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Lá o carro, suas roupas E o que quiser Porque não vai doer Boa volta pra cima Sou melhor que você Viviane Partidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traia E eu dizendo a todos Tamo maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Lá o carro, suas roupas E o que quiser Porque não vai doer Doa volta pra cima Sou melhor que você Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Eu era uma menina É, 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 tudo muda Agora é você quem corre atrás Não, não, não dá Eu vou Lutar Com guerreiros legendários Com guerreiro do chão A boa estar Boa estar DJ, DJ, Daniel E de hoje não tenho Guerreiros legendários Do amar Eu vou negociar Com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar DJ Daniel e DJ Joazinho Guerreiros legendários do amor Banda Blush! Banda Blush, envolvendo você! Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba e não ia dar Agora que cresci você não para de olhar Agora torriou bem pra você, não, não, não dá É, 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 tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá É, 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 tudo muda Agora você quem corre atrás não, não, não dá Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar DJ Daniel e DJ Joazinho Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos A marca do sucesso Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira quero estar Ao teu lado Porque te amo tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim Diretinho mexendo com as emoções Com o nosso amor Sem nossa história Com muita paz E muito amor nos corações Travando o nosso A memória A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Desvendar os teus mistérios E sonhar No mega preferido Porque te amo tanto assim Tô super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim Bruno Montego Sâmia e banda Mega Estilos A marca do sucesso O som Quem quer a peça Não dá pra esconder Nem como dispassar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você Quando estou com você E nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim De direitinho Mexendo com as emoções Com o nosso amor Sem nossa história Com muita paz E muito amor nos corações Travando o nosso Sua memória A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Desvendar os teus mistérios E sonhar No mega preferido Porque te amo tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto E nem sei dizer O que eu sinto por você No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto E nem sei dizer O que eu sinto por você Ai, não faz isso Por nós dois A gente tem que se entender Você me pediu um tempo Não existe isso De um tempo Você me fez acreditar Que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo Já disse Não existe tempo Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder É Viviane Batidão DJ Taitinho Isabelense Ai não faz isso Com nós dois A gente tem que se entender Você me pediu um tempo Não existe isso de um tempo Você me fez acreditar Que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo Já disse Já disse Não existe tempo Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Vence em mim Vence em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É 7 Music Inscreva-se Deixe o seu like E ative as notificações Soi 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 Soi